Vigiai, permanece firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. Paulo, segundo Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Não abandona a vigilância. No mundo de provas e expiações, muitos são os desafios. E em tempos de crise, toda atenção é necessária para anuar o clima de insegurança e como somos bombardeados por insatisfações, medos e incertezas. E nessa atmosfera, podemos sim, cometer o grave engano de nos sintonizarmos com faixas inferiores que tudo farão para nos desequilibrarem espiritualmente. Mais do que nunca, precisamos estar despertos para combater as más influências. Esforcemos-nos em caminhar agasalhados pela vigilância, atentos diuturnamente, minuto a minuto, às nossas ações, escolhas, falas e pensamentos. Investindo em nossas aflições, nem nos damos conta do quanto estamos prejudicando nossa saúde espiritual. A tempestade passará, mas enquanto dure, usemos o guarda-chuva da vigilância. Nossos maiores adversários, com quem mais deveríamos nos preocupar, não se encontram no mundo externo, mas sim em nosso íntimo. Observemos nossa mente e coração, ou seja, as formas de pensamentos que produzimos e que convivem conosco dia a dia, trazendo o bem ou o mal para o nosso espírito. Assim como os sentimentos que cultivamos e que, quando negativos, consomem nosso ânimo. Sorrateiramente, energias nefastas querem destruir a nossa fé e coragem. É necessário combatê-las e não há remédios mais eficazes que o evangelho de Jesus. Com as lições do mestre, reencontramos a lucidez necessária para a nossa caminhada. Reencontramos a paz. Reencontramos Jesus. Mas, sem nosso comprometimento, isso não será possível. Estejamos atentos. Sigamos firmes. Vigilância. Que assim seja. Graças a Deus. E muito obrigado, Senhor.